O fim de ano da Rede Brasil traz muitos presentes para você. Um dos maiores marcos da diversidade do cinema. Eu odeio ser prático aqui, mas ele sabe quem você é, ele sabe o que você faz na vida. A história de três drag queens em uma louca viagem pelo deserto. Alguém vai passar aqui com certeza. Vivendo incríveis aventuras em um ônibus caindo aos pedaços, Priscila, a rainha do deserto. Seu tag de gasolina está cheio de sujeira. Com o Guy Purse, o Guiven e Terrence Stamp no Cine Rede Brasil Top. Sábado às 20h, 2h30. Rede Brasil de Televisão, 10 anos ligada em você.